Oi gente, hoje o Clique Camacô trouxe o Boca no Trombone aqui no bairro de Getúlio Vargas. Eu tô aqui com a dona Eva, que vai contar pra gente como é que tá a situação aqui do bairro. Dona Eva, como é que tá aqui o bairro e a tua rua? A situação é minha rua, o histórico que tá minha rua e não bato com o orçamento, é que quando chove, alaga isso aqui tudo. Só que não alaga mais que eu abri um buraco ali, ó. Se eu não abro, a minha casa entrava dentro da minha casa. E a luz? Tá aqui um papel, ó. Que misericórdia. Faz isso, tem uma luz assim, ó. A senhora protocolou, né, pra recuperar a reclamação? A reclamação daqui, ó, eles me deram o papel, mas até agora não veio arrumar a luz. Faz um mês, quando tu vende aqui, né? É, um mês, e foi na suminé, solta aqui também, hein. Não veio até hoje, consegui, não sei, 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 a gente paga aquela aluna só, né? Quando falta, se eu não pago uma luz duas vezes, vem cortar. Quando é pra colocar, eles não vêm arrumar a luz, a nossa luz da rua. Eu botar isso, sabe que, ó, um louco, só que chove, fica assim, um louco, ó, um buraco. Não sei como a gente, os povos ficam, tipo, falam assim, hoje, cara, com o negócio dessa luz. Então, os principais problemas aqui do bairro de Itúlio Vargas é a rua. A rua, a luz, do alargamento, do alargamento. É só isso que tem. Não é nada que vai reclamar, só isso que tá. Quando a gente vem cá, vem aqui na outra, nem precisa, quando chove aqui, isso aqui ficou um outro. Ainda bem que a mãe que ela passou, ficou aqui, quando semana passada, ficou um outro, e na minha casa, lembra, eu fiz aqui, ó. É só isso, ele que passou, e a luz. A senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Ai, quantos anos faz? 4, 17, né, ou 20? Acho que nos 17 eu tomarei uma quina, que não tinha muito forma, não tinha a nossa casa, não era assim, era aquelas casinhas dos recansados, das bolantinhas. Eu vim pra cá, comecei a fazer essa casa. Mas nós fazia 17, isso não mora aqui no bairro de Itúlio Vargas. E esse problema, faz muito tempo? Ih, foi, disse eu vim pra cá, faço assim. Quando eu vim pra cá, isso aqui era aberto, eu não tinha esgoto, era esgoto aberto. Aí a professora botou os canos, é por isso que agora tá alagando aqui no caso. É, eu peguei e abri ali, eu libra que eu abri, que você não vai ver esse buraco, minha casa é um cara da minha casa. Então a gente espera que o pessoal de uma montação aqui no bairro converse com vocês e resolva esses problemas que prejudicam os moradores aqui. E a luz também, né? Que a senhora já põe o problema. Tá aqui, ó. Aqui o papel, não sei, uma feita, tá lá, duas. Tive lá, tem tudo, tinha uma... Aqui nessa mosquinha que ela ia mandar nós lá, nós chamamos lá, mas até agora, nada. Vencemos, a gente paga. Obrigada, dona Eva, por você ver, a gente espera que ele solucione, então, o seu problema. Tá, obrigada. O Boca nos Trombone tem Patrocínio de Lê, artesanatos e Rocha Carveiros. Tchau.